Olá pessoal do canal Meu Bebê, como vocês estão? Olha, vou começar esse vídeo confessando que eu fui pega de surpresa pela produção. Quando eles me perguntaram, Rúbia, você conhece a palavra febrefobia? Eu fiz... e depois fui descobrir que eu era uma febrefóbica, gente. Ai Deus, por quê? Será que você também tem um pouco disso? Será que você vai se identificar? Vamos ver, porque no vídeo de hoje a gente vai entender melhor o conceito de febrefobia e aprender sobre a febre nas crianças. E aí a gente fica mais calma, né, pra poder lidar melhor com toda essa situação. Então, roda a vinheta! Febrefobia! Nada mais é do que aquele sentimento que nos invade. Quando a criança ou o bebê começa a ficar um pouco mais quentinho, a gente coloca o termômetro, se der um pouquinho mais de 37.8, pá! A gente precisa baixar essa febre agora. Se você se identificou, bate aqui! Ó, já tô adiantando, tô brincando aqui, mas isso não é nada divertido, né? A gente fica muito preocupado, com muita ansiedade, ao menor sinal de aumento de temperatura. E isso é normal, porque a gente quer saber a raiz dessa febre, o que que tá acontecendo. A gente fica preocupado, na verdade, com o bem-estar dos nossos filhos, né? Mas esse vídeo aqui, ele está sendo feito justamente pra isso. Pra acalmar os nossos corações aflitos. E pra gente entender e aprender também sobre esse conceito de febrefobia. E pra isso, a gente tem um convidado super especial, o doutor Cadu Carlo Magno, do Hospital Israelita Albert Einstein. Doutor Cadu, então explica pra gente um pouco mais sobre a febre. E o que você diria pra uma mãe que se identificou com o conceito de febrefobia? Medicar ao menor sinal de aumento da temperatura é o indicado? Oi, Robiá, tudo bem? Febre, na verdade, é quando a temperatura do corpo tá acima de 37,8 graus Celsius. Isso indica pra gente que alguma coisa tá acontecendo no corpo, geralmente alguma infecção causada por vírus ou bactérias, mas pode ser por outros agentes. Não é necessariamente algo grave. Então, não precisa entrar em pânico. Esse conceito da febrefobia vem muito da angústia que alguns pais têm, que crianças possam apresentar convulsão febril, que é aquela convulsão que ocorre por conta da febre. Mas isso geralmente envolve um histórico da família, os próprios pais tiveram quando criança, e tende a ser algo benigno. Então, não precisa ter medo. Por conta disso, não é necessário logo de cara dar a medicação. Mas como na febre é muito comum ter mal-estar, a criança fica com o estado geral mais caído, a pática, o coração acelera, a respiração fica mais ofegante, é interessante ajudar a tratar esse sintoma. Que pode ser, de início, dar um banho morno, mas se não resolver, usar medicamentos que tenham ação analgésica, que controla a dor, e antipirética, que reduz a temperatura do corpo. Gente, doutor Cadu falou, e eu vou assinar embaixo. Se assim como eu, você também se identificou com a febrefobia, não se sinta culpada. A gente tá aqui pra isso, pra trazer informação, e eu tô aqui pra te dizer que estamos juntas. A maternidade é todo esse processo de aprendizado, né? Agora que dá um acalento na alma, a saber que existem essas maneiras de a gente conseguir baixar a febre a bate-pronto, não é mesmo? Ai, fiquei super aliviada. Mas calma que a nossa aula não acabou não, doutor. Muito se fala sobre os perigos da convulsão no estado febril, né? Isso é realmente pra preocupar os papais, as mamães? Ou melhor, quando que os papais, mamães, cuidadores, eles devem se preocupar em relação à febre? Muito bom. Então, existem algumas situações onde a febre deve ser levada a sério. Então, por exemplo, febre que não foi relacionada com vacina em crianças menores de seis meses, especialmente recém-nascidos, e menores de três meses. Isso sempre nos preocupa. Muitas vezes é igual a pronto-socorro e coleta de exames pra entender se tá tudo em ordem. É também na situação onde a criança já tá com febre há mais de três dias consecutivos. É interessante ser examinada. Ou então, aquela situação que eu falei há pouco, onde a criança tava com febre, tá com mal-estar, você medica, dá o banho, reduz a febre, e a criança continua com o estado geral ruim, carinha não tá boa, isso também não é legal. Precisa ser examinada. Ou então, aquelas crianças que têm histórico da convulsão febril, elas precisam ser medicadas de forma mais rápida. Não esperar que a febre perpetue, porque elas têm risco de entrar na convulsão. Então, nesses casos, é importante levar um pouquinho mais a sério a febre, mas ainda assim, levar com leveza, porque não é nada tão grave. Doutor Cadu, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no canal. Nossos corações sempre ficam mais calmos, mais quentinhos, depois de tanta informação valiosa. Muito obrigada. É pra se acalmar, mas não pra relaxar. Em qualquer sinal de alerta, procure um médico. Se for necessário o uso de um analgésico ou antitérmico, aqui vai uma dica. A linha Tilenol tem um produto pra cada fase do seu filho, desde o primeiro dia de vida até a infância, promovendo um alívio seguro da dor e da febre. aqui na descrição do vídeo tem o detalhe da linha completa pra quem se interessar. E eu vou ficando por aqui. Um super beijo, tchau e até os próximos vídeos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.